Oi, Dulhuinha, Oi, 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 Leonhinha, Oi, 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 os negros Debaixo do rio caixa Y burdens do rio Debaixo do brilho, na chá, que eu levantar contigo Já me vieram, meu querido, te queres cantar comigo Já me vieram, meu querido, te queres cantar comigo E queres cantar comigo Eu cantar contigo, sim, mas por hora ainda não Eu cantar contigo, sim, mas por hora ainda não Amanhã, por essas horas, pesarei o fim de volta Amanhã, por essas horas, pesarei o fim de volta Debaixo do rio, na chá, que eu levantar contigo Debaixo do rio, na chá, que eu levantar contigo Já me vieram, meu querido, te queres cantar comigo A porta do meu, os bons bons, os bons bons, os bons bons Debaixo do rio, na chá, que eu levantar contigo Já me vieram, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha Já me vieram, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha Já me vieram, minha filha, 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 Música 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 Música